Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, está chegando a hora, daqui 8, 9 dias, a previsão é que na sexta-feira, dia 13, seja o dia do afastamento da presidente Dilma Vanna Rousseff. E cada dia a preocupação é maior, cada dia mais empregados, a inflação, a carestia, a elevação das taxas de juros ao consumidor, do cheque especial, do crédito direto ao consumidor. Cada dia o desespero se abate sobre as famílias brasileiras. Mas há uma esperança que pode se transformar em dias melhores para o Brasil com a mudança imediata de governo daqui a 9, 10 dias. Essa mudança poderá ser uma mudança consistente desde que haja um entendimento nacional, aproveitando o período inaugural do governo que vai assumir transitoriamente por seis meses e provavelmente em definitivo até o final do mandato, do atual mandato, para que faça um entendimento nacional, um grande pacto nacional de reformas estruturantes no sistema tributário, previdenciário, trabalhista, na reformatação do Estado brasileiro, no número de ministério que deve ser diminuído, número de cargos em comissão, número de estruturas que deveria ser diminuída, também a reformatação dos municípios, dos Estados brasileiros e da própria União Federal das suas estatais, para caber no bolso do consumidor, do contribuinte brasileiro. Essa expectativa de reformas, de mudanças importantes, ela pode ser maior ou menor, dependendo da capacidade de liderar trabalhadores, empresários, partidos políticos, governadores e prefeitos com o Congresso Nacional. Tenho uma expectativa de que aproveitaríamos esse período de transição para que, ao final, do mais desastrado, incompetente, corrupto governo da história do Brasil, possamos começar a reconstruir, fazer uma reengenharia do nosso país. A expectativa que milhões de brasileiros têm hoje, principalmente os 60 milhões de brasileiros endividados, 12 milhões de desempregados que estão chegando já a esta marca, e o conjunto da população brasileira, possa sonhar e querer acreditar que teremos dias melhores. Essa é a expectativa, presidente Manato, se me permite, presidente Manato, para poder exatamente acreditar que o Congresso Nacional, com esse bônus que teremos da mudança que vai ter o Brasil, de reconstruir o nosso país, reconpor, reformatar e estabelecer novas regras, novos parâmetros para o país. Defenderemos os trabalhadores e seus direitos e faremos uma repactuação de toda a estrutura do país. Sem dúvida alguma, o Brasil hoje encontra-se no mais baixo ponto da sua vida política, econômica, social, ética e moral. Reconstruir o Brasil. Essa é a nossa meta, não queremos cargo, não queremos, só queremos o melhor para o nosso país. Esse é o pensamento. Nós queremos um estadista, não queremos um que pense na próxima eleição igual foi esses últimos três governos. Só pensaram na reeleição sem medir as consequências do desastre que foi esse governo que o governo está sendo, até a última hora, fazendo bobagens, cometendo imprudências, crime de responsabilidade. Realmente é lamentável e tem que se registrar nos anais da história do Brasil todo esse período nefasto e virar a página e começarmos uma nova etapa, reescrever a história política e administrativa do nosso país. Tem possibilidade imensa de repactuarmos o Brasil com entendimento entre todos os segmentos e esta casa será a patrocinadora desse novo momento na vida do Brasil. Que Deus abençoe o Brasil.